Música Fala galera, eu sou o Fepa do BD Stars e hoje eu estou aqui em Santos, a minha terra e visitar aqui a academia The House Fight Company do meu amigo, casca grossa Gabriel Rolo Bora conhecer a estrutura, ele tem duas unidades, nós vamos conhecer a mais nova agora, chega aí comigo. Fala Gabriel, beleza, tudo bom? Beleza, fera braba, olha ali, eu já bati o olho ali na estante dele, tem logo quatro do BD Stars, esse eu me lembro da luta, foi um lutão com o Léo Lara, não foi? Com o Léo Lara, tinha marrom? De preta já? Ele tinha acabado de pegar a preta. Tá, de preta. Eu me lembro dessa, foi um lutaço, cara. Você virou a luta, não foi isso? É, eu virei nos últimos minutos. É, virou a luta. Foi o primeiro evento que tu fez aqui, ali com o nome BD Stars. BD Stars foi o primeiro evento, eram os eventos menores, né, tinham faixas coloridas também, e aí o primeiro, só de faixas pretas, ele também tem o troféu ali. Que aí foi uma guerra com o Celsinho Vinícius, né, depois eu tenho ali o Caio Almeida, né, ou outro, outro, Caio Almeida, acho que aquele de lá, e esse do meu tio Vieira, meu tio Vieira, que aí levou ainda um bônus da finalização da noite, né. Gabriel, essa academia é relativamente nova, né, é a mais nova que você abriu. É, a gente abriu em julho, né. Julho. Já que tava no meio da pandemia, né, a gente foi abrindo aos pouquinhos, né, tanto que a gente não conseguiu nem fazer uma inauguração legal. Ainda não teve a... É, a gente ainda não conseguiu fazer uma festa aí, de inauguração boa. Merece, que tem uma puta estrutura, tem pô, que tem... o que mais tem aí pra comer? Tem hambúrguer, assaí. Hambúrguer, aí tem salgado. Show de bola. Cerveja. Dá uma cervejinha aí pra galera da resenha, depois do treino. Tatame show de bola, Tatames Olímpicos, né, cara, esse Tatame show. Da original Tatame. Dá. A gente tem uma parceria aqui. Aham. O Gabriel tá recém-operado, né, operou o jogo? É, operei, o cruzado. Cruzado? Machuquei duas semanas antes com a luta do Salsinho. Caramba, do primeiro? Do Salsinho não, desculpa, do Miltinho. Foi umas duas a três semanas. Aí me assustou, só que foi estranho que rompeu e me enxou. E aí eu consegui treinar normal. Eu senti alguma instabilidade, mas eu consegui treinar. Só que aí depois eu falei, eu não vou mexer, eu não ganhei nada agora. Aí depois com o tempo deu uma saída, cruzou e tinha rompido. Caraca. E me fala aí, como é que é? O que que tem aqui nessa H&M? Só Jiu-Jitsu? É, aqui só Jiu-Jitsu. Quais são os horários? Você divide vários horários por dia? A gente tem desde as seis da manhã até esse último horário que é nove, termina às nove e meia da noite. A gente tem horário que pega a grade toda, seis e meia, sete, dez, meio dia. A gente volta quatro e meia e vai até as nove e meia. E você separa treino de competição, treino de criança, treino feminino ou faz junto? Como é que é? Então, o treino de competição a gente foca lá na outra unidade, na pontua da praia. Tá. Se eu não me engano, tá também mais alto, né? Um dois e cinco? É, são dois andares. Aí tem a parte de baixo que a gente tem o Muay Thai ainda e bota as crianças e aí a parte de cima é mais pros adultos, que é o treino de competição. Aqui a gente tem o treino forte meio-dia. Que é o de competição. É, que seria o de competição mais ou menos. É o de graduados, mais graduados. A competição você faz lá, tá. Aí tem as crianças. Você separa treino kids? Separa, aí tem o iniciante. As aulas é sempre o quê? É mista, porém, tipo, cada método é um, tem o método avançado do iniciante. Tá. Você tem uma metodologia que você segue? A gente segue aqui, ó. Tudo documentado aqui. A molecada sabe tudo que vai passar no dia, que a gente tem tudo filmado aqui. Então, isso é uma coisa legal. Até fui professor aí do Clube The House, né? Você tem um projeto que é online. Explica aí pra galera como é que é e como faz pra se inscrever, pra participar. A gente tá começando, né, esse projeto. É mais o... Eu tô pegando bastante faixa preta. Eu sou até essa semana lá em São Paulo gravar. A gente pensou numa forma mais fácil de aprender. A gente foi vendo que o curso que a galera ia fazer, né, é muita técnica. O que eu achava ia ficar muita coisa pra tudo mostrar pro cara e o cara acabava não pegando nada. Entendeu? Ele via, talvez vinha uma, duas que gostasse, mas de resto não acabava aproveitando. Esse a gente achou um jeito do quê? E ser uma técnica da semana. A gente pensou como... Como se fosse uma aula mesmo. Uma academia, uma aula mesmo. Aí uma técnica da semana, tanto que a gente libera toda segunda-feira. Então, o cara olha e ele gostou, se ele sentiu que foi pra ele, aí ele treina a semana toda a técnica. Aí cada mês é um professor diferente. E como é que faz pra acessar? Qual que é o exército? Tem o... Tem o link no Instagram da academia, no meu Instagram. Tem no site da academia também. Lá tem The House Online, que aí é os cursos que a gente tem. Por enquanto eu só tenho do clube, tá lançando os cursos mais particular meu. Mas esse do clube é mais da academia mesmo. Geralzão. Legal. Depois vão botar no descritivo do vídeo aí o endereço pra vocês acompanharem. Você falou que tem um estúdio. Como é que é? Vamos lá conhecer. Aí aqui a parte ali... Tô comendo, tatame... Aí aqui a gente tem o banheiro masculino... Aí aqui o banheiro feminino e o vestiário feminino. A gente tem o armário aqui, a gente tem a galera bota... As mochilas, umas coisas, né? Também o... Os perdidos, né? Geralmente os imunos bem cheirosinhos. Aí fica aqui a nossa comédia. A gente tem o de comer. A galera deixa ali o vestiário masculino. Tem lá igual, feminino, chuveiro e tal. Aqui a gente tem a parte do... Que aqui também separado do Aloha, que é o estoque, né? Tá. Que é o estoque das comidas. Ali é o... Aqui tem o estoquezinho de produto. E aqui é o estúdio que a gente montou. Onde vocês gravam, né? Aí aqui tem o estúdiozinho que vocês fazem as gravações do online. Isso. Aí aqui a gente faz a gravação interna, né? Das técnicas da semana, dos cursos que a gente tá fazendo. Do clube, quando a galera... A gente pega a galera daqui. Mas quando vai pra São Paulo, a gente tem aqui a câmera, tudo. Aí pras gravações também online, a gente colocou um roteador. Pra... A gente quer fazer bastante coisa online, assim, ao vivo. Pô, legal demais, cara. Tá com o professor Bidu, né? Que é o responsável pelo horário da noite. É isso. Você dá quantas aulas por dia aqui, Bidu? Dou... Seis aulas. Nessa unidade ou na outra também, não? Nas duas unidades. O período da manhã nessa, o período noturno na outra. Só que como o Gabriel operou o joelho, eu tô ficando no lugar dele. Compete também? Faz um tempo que eu não luto. Faz um tempo que eu tô sem competir. Minha filha nasceu, tudo. E aí fui mudando, mantendo o foco mais nas aulas. Que aí acabei saindo um pouco da competição. Pretende voltar? Pretendo voltar esse ano. Vocês gostam de lutar? Também tem treino, eu não perguntei. Também tem treino no Gui, não? Tem. A gente tem horário todo dia à tarde e de manhã também. Galera uniformizada, vocês têm a resta, essas coisas, legal. Live, a shorts. Bacana. Ô Bidu, aproveitando que você tá falando pro DJ Stars aí, levou um desafio pro Bidu logo mais então. Pode ser. E do voltando, eu vou voltar e fazer uma força lá. Pode ser. Pode ser. Bota pra lutar. Fazer uma força. Beleza Bidu, quero atrapalhar a tua aula aí. Prazer falar contigo. Valeu. Valeu. Bom treino aí. Bom galera, então esse foi o DJ Stars Visita na Academia The House, aqui em Santos. Se você gostou do vídeo, bota lá o seu like, ativa o sininho. Se você ainda não segue, passa a seguir, se inscreva aí no canal, beleza? Pra ficar por dentro dos próximos passos do DJ Stars. Conto com vocês. Pois.